Olá, tudo bem? Você gosta de sopa? Quem disse que no inverno temos que comer alimentos gordurosos e pouco saudáveis? Isso não passa de mito. O frio é um ótimo olhado das comidinhas leves e nutritivas. Elas podem substituir qualquer refeição, tudo vai depender da composição. No almoço deve ser completa, com todos os nutrientes necessários, massas ou tubérculos, carnes, folhas e legumes. À noite é bom investir em sopas mais leves, sem carnes, massas e queijos. O ideal é que sejam à base de legumes e grãos. As sopas mais saudáveis são pobres em gordura e sal, ricas em vitaminas, minerais e fibras, com uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Traduzindo, abuse dos vegetais, que são as verduras e os legumes. Utilize temperos naturais, como cebola, alho, salsa e cebolinha. Escolha um tipo de carne magra. Quanto aos carboidratos, opte por um tipo apenas. Se usar batata, não use arroz ou massa e vice-versa. Isso vale também para a mandioca. Se fizer dessa forma, você tem um prato balanceado e completo quanto ao valor nutricional. Pela riqueza de nutrientes como vitaminas, minerais e fibras, além de proporcionar saciedade, regula os processos orgânicos como a digestão e trânsito intestinal, além de hidratar o organismo. Uma sopa saudável e nutritiva pode auxiliar em algumas doenças, principalmente em casos de gripes e resfriados. Para que o alimento ganhe status de remedinho caseiro, é fundamental selecionar bem os ingredientes, incluindo alguns alimentos funcionais, como o alho, a cebola e o gengibre. O alho é um excelente antitérmico e expectorante. Pode ser utilizado em casos de bronquite e asma. O gengibre auxilia no tratamento da gota, artrite, dores de cabeça e coluna, diminui a congestão nasal e cólicas menstruais. A cebola, além de rica em vitamina C, tem ação antimicrobiana e auxilia no alívio de gripes e resfriados. Atenção para sopas que contém creme de leite, embutidos e defumados, temperos e caldos industrializados, queijos em geral, pãezinhos e croutons como acompanhamento, grande quantidade de carboidratos como batata, mandioca, mandioquinha, macarrão ou arroz. Essas são uma armadilha, pois tem valor calórico muito alto. Confira uma receita de sopa saudável, barata e fácil de preparar. Sopa de abóbora Ingredientes 1 colher de sopa de óleo 1 cebola média picada 4 xícaras de chá de abóbora sem casca em pedaços 1 colher de café de raspas de gengibre Sal a gosto, não abuse 1 litro de água 1 pitada de orégano Salsinha picada a gosto Modo de fazer Aqueça o óleo Refogue a cebola e em seguida a abóbora Junte o gengibre, o sal e a água Cozinhe até desmanchar Espere esfriar e bata no liquidificador Volte a aquecer com o orégano e sirva com a salsinha E bom apetite! Uma boa tarde para você e até a semana que vem! 1 litro de sopa de óleo